Vale a pena saborear o que o dia tem de mais gostoso Viver cada momento, sempre um mundo novo Nessa sexta, no Del Moro, carne suína R$ 14,99 e o quilo Filho americano R$ 28,90 Paleta bovina R$ 20,99 e o quilo Costela minga R$ 22,90 e o quilo Budweiser palito lata caixa com R$ 8,19 e o quilo Del Moro, todo dia seu Música